Quando eu fui ferido, vi tudo mudar Das verdades que eu sabia Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito Planeta, planeta, te amo a Deus E eu indo embora, quanta loucura Por tão pouca aventura Eu sei te amar como ninguém mais Ninguém mais como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou, te amou O cheio de chame O desejo enorme De se aventurar O cheio de chame O desejo enorme De revolucionar